Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal E esse é um daqueles pouquíssimos vídeos onde eu não vou aparecer para vocês Antes de a gente começar eu peço que vocês se inscrevam no canal É muito importante para que a gente continue crescendo e fazendo Talvez não esse tipo de vídeo, mas os vídeos no estilo antigo do canal E também peço que você se inscreva no nosso super sorteio do PC Horizon 5700, 7700 XT O PC pode você rodar com tudo no máximo, 1440p Praticamente todos os jogos que a gente tem na atualidade E caso você queira ver um teste desse PC, os vídeos estão lá no canal RB Computer Não deixe de participar porque pagando um pouquinho você tem a chance de levar um PC O que deve estar custando um pouco mais de 7000 Bom galera, eu sei que nas últimas lives eu tenho parecido bastante cansadinho para vocês E as lives foram bem aquém daquilo que eram até pouco tempo atrás Eu peço um pouco de compreensão para vocês porque eu tenho tentado cuidar um pouco mais de mim E quando eu digo cuidar de mim, tanto fisicamente que eu voltei a fazer os exercícios Depois que o médico do transplante cabelar me liberou E talvez agora nessa semana no sábado eu volte para o futebol finalmente Eu acho que são quase 5 meses sem jogar bola Por conta do problema no pubis, na virilha Eu já voltei a fazer alguns exercícios na academia Voltei a dar uma corridinha Mas eu realmente estou com muito medo de tentar jogar bola e voltar a doer Até porque o médico viu que eu realmente tenho uma hérnia ingnal Mas ele disse que é muito pequenininha e que não acredita que a dor seja proveniente dessa hérnia Então eu tenho que voltar no ortopedista para ele avaliar o que eu vou ter que fazer com isso daqui Eu espero que eu volte a jogar bola agora e eu não sinta nada Porque eu realmente estou sentindo muita falta de jogar futebol E eu também tenho tentado cuidar um pouquinho da minha cabeçona Eu voltei para a terapia E tem feito muito bem para mim Eu tenho me sentindo mais leve e tal Porque alguns fantasmas voltaram a me assombrar Como por exemplo os problemas aqui que acontecem no canal E como esses dias aí, talvez esses meses, não tenha aparecido nada tão interessante Que eu acho que vale a pena falar Eu sei que vocês gostam que os streamers e youtubers sejam bastante repetitivos E falem o máximo possível de vezes aquilo que vocês concordam Mas eu não gosto de ser esse cara repetitivo Teve muita gente falando Baltar, faz o review do Life Strange Pô, o Life Strange eu achei maneiríssimo, cara A história é maneira, os personagens de maneira Tudo muito bem amarradinho Mas vocês sabem, vocês acompanharam a live Por que vocês querem um vídeo de afirmação? Eu sei que eu deveria fazer E esse é o meu trabalho E que se eu fizesse eu ia ter visualização E eu estou tentando até tratar isso Na minha terapia Porque, pô, é o meu trabalho E vocês querem Mas mesmo assim eu reluto Para fazer esse tipo de coisa Muita gente veio falar, perguntar Se eu não ia falar sobre as Olimpíadas Travestis E eu não tenho o que falar sobre as Olimpíadas Travestis Todo mundo sabe também o que eu penso Não teria por que eu fazer um vídeo Repetindo o que todas as pessoas Estão falando por aí Ah, eu queria ver se fosse Mahomet Ah, não sei o que Ah, porque é o cristianismo Ah, porque é a perseguição dos cristãos Ah, porque é... Não tem por que eu falar sobre isso Eu até posso falar sobre isso Dessa forma que eu estou Literalmente deitado No meu super cadeirão da Colher Master De olhos fechados E falando para o microfone E talvez eu até me sinta um pouco melhor Fazendo vídeo assim Porque vocês não precisam olhar para a minha cara de panaca Quando eu estiver simplesmente divagando Sobre assuntos que não vão levar ninguém A lugar nenhum Inclusive vocês Então talvez eu até fale um pouco sobre As Olimpíadas Dos drag queens Também é A reeleição do Maduro Muita gente fala Ah, o Maduro se reelegeu Cara, a pessoa que quem é que fosse ganhar? É... Eu nem acompanhei essa p*** Agora os caras estão lá caindo na porrada Vamos pegar o Maduro Igual pegaram o Kadhafi E caso isso aconteça Né... Eu venho aqui e falo assim Galera, pegaram o Maduro, galera E... É o máximo, né? Aí o pessoal fica Pô, mas é um absurdo Porque agora falaram que o Maduro é bolsonarista Sendo que o Lula botou ele aqui dentro E os jornalistas foram desmonetizados E tiveram suas redes sociais Bloqueadas Por porra Associarem o Maduro ao Lula Galera, todo mundo sabe dessa p*** Cara, eu tô de saco cheio dessa merda Não faz sentido ficar falando disso, cara Eu sei que os canais aí Bolsonaristas de fake news estão a todo vapor Porra, os caras continuam falando dessa p*** Ratanaba, o golpe Minuta do golpe Joias do mito P*** Os canais de esquerda continuam passando pano pra c*** Pro Lula Querendo p*** o Bolsonaro Cara, eu tô de saco cheio, cara Eu entro no YouTube E não tem nada assim que me interesse, né Parece que todas as redes sociais agora Eu até assisti um vídeo de algum canal Algum tempo atrás Eu não lembro o que que era, cara Acho que era porque o Brasil não dá certo Mas porra, sim P***, no final o cara queria vender um curso Né, de... P***, como criar conteúdos e não sei o que P*** Ainda bem que eu não tenho nada pra vender pra vocês, cara Porque é chato pra caralho Eu vendi o curso do Holder, né Pouquíssimas pessoas compraram Um curso do Holder Eu vou deixar aí na descrição de novo, né Eu nem sei se o desconto tá valendo ainda pra gente, né Mas quem tiver interesse, dá uma olhada lá Eu sei que vocês são mão de vaca pra c*** Vocês acham que vocês tem coisa melhor pra fazer Com 6 mil reais Talvez muitos tenham, né Mas eu tenho certeza que quem comprar o curso Não vai se focar em arrepender Mas você não precisa ir na minha, cara Né, continue aí fazendo O que você acha que é melhor Porque você vai me ouvir Se o Baltar, ele é só um cara normal Cara normal, que tem uma família normal Que graças a Deus É uma família abençoada Com muita saúde O Baltar, ele não fica esbanjando O Baltar não tem um Audi O Baltar não paga de bandido O Baltar é um cara que estudou, cara O Baltar é um cara que se formou O Baltar é um cara que se pós-graduou Por que que eu vou ficar ouvindo esse idiota, cara Você tem jeito muito mais fácil De ganhar dinheiro Mas realmente tem Realmente tem O jeito mais fácil de ganhar dinheiro E uma dessas formas, cara É você fazer isso aqui que eu tô fazendo agora Só que você bota uma foto de otaku No teu perfil E você fica falando, cara Coisas aleatórias Sobre as fofocas do momento A menina do abacaxi Mais o que que teve aí esses dias, cara Agora teve o Servo das Trevas E o Lerdão das Armas Falando sobre suas respectivas mulheres Lá num bate-papo conservador Entre eles E você pode pegar e ficar falando Essas p****** monarque Monarque sumiu, né, cara Então eu não tenho feito vídeos Porque pra mim Não tem por que fazer vídeos Nesse momento, né O que eu posso passar pra vocês aqui É que eu tô tentando me cuidar Eu tô tentando ficar melhor comigo mesmo Vocês sabem que eu tenho um casamento Eu quero ter um filhote E a gente tem se dado muito bem Aqui, né Mas eu tenho muito pouco tempo Pra aproveitar a minha esposa Até porque as lives E o meu trabalho aqui Tomam muito tempo de mim Então eu tô tentando Botar as coisas no lugar O Aliexpress agora Ele... Cabou Cabou Mais ou menos, né Talvez se eu me empenhasse Eu conseguisse continuar Vendendo algumas coisas ali Mas eu não consigo me empenhar Em algo que eu sei que Não vai me trazer tanto retorno Assim, né As coisas eram muito bacanas Antes quando a gente Tinha um poder de compra Alto, né Por mais que a taxação lá fosse Pura loteria Tem até algumas coisas Lá no Aliexpress Que ainda valem a pena, né O governo ele deu um tiro no pé Tremendo Que vai custar caro Pra eles Lá na frente Por conta dessas taxações aí Que impossibilitaram a compra De produtos acima de 50 dólares Que praticamente dobra O preço de tudo Agora Nos produtos abaixo de 50 dólares Cara Eu não acho Que eles tenham cometido Um erro, não É lógico que é uma filha da p*** Tremenda Né Mas As pessoas não vão deixar De comprar uma capinha do celular Um Sei lá Um bichinho de pelúcia Um Uma besteirinha qualquer Por exemplo Eu comprei Aqueles pininhos, né Aquelas rosquinhas Da Honda Pra colocar no meu carro Então essas coisinhas assim Que o imposto vai ser 10 reais 15 reais 20 reais Os caras acertaram Eu encheio, cara Porque eles vão enrabar Os outros na quantidade E eles vão conseguir Muito dinheiro nessa p*** Afinal de contas São coisas que não tem Aqui no Brasil Né Muita coisa não tem Aqui no Brasil Quando você olha Lá no mercado livre O cara tá trazendo Da China também E tá te cobrando O dobro do preço Né Então o governo Vai Encher o ramo de dinheiro Mais uma vez Passando a trolha Na gente E Dificulta Bastante Por exemplo A minha tentativa De ter que Enganar vocês A comprar coisas No Ali Agora Porque eu vou ganhar Comissão E só o Ali Só o Ali A Amazon E o Mercado Livre Pagam de fato Comissão As outras lojas Aqui do Brasil Descobriram Uma forma incrível De botar um Para trabalhar Para eles Que é Libera o link De afiliado Paga 1% De comissão Vai ser difícil Do cara vender Alguma coisa Mas o cara Vai estar divulgando A loja Em todos os lugares E Isso que as lojas Aqui no Brasil Tem feito Tanto a Kabum Quanto o Terabyte A Pichal Agora está no Está no AliExpress Na Shopee Em tudo quanto é lugar Só que eles estão Colocando O preço O preço em cima Quando você entra No site da Pichal As coisas são mais baratas Lá no site da Pichal Então Eu tomei A decisão De Eu sei que é uma decisão Difícil Ainda tem que falar Com os caras Lá no canal Que trabalham comigo Do RB Store Também do nosso grupo De Cara Eu não quero mais Divulgar essas lojas Né Eu não quero mais Divulgar Kabum Não quero mais Divulgar A Terabyte Até porque eu fiquei Muito chateado Com o que aconteceu Comigo Com a Terabyte Né Eu procurei Outras lojas E todas essas lojas Estão fazendo isso Ah te dou 1% De comissão Ah você Cara Tá achando que Eu tô passando fome Filha da p*** Então Eu vou trabalhar Com as lojas Que valorizam O meu trabalho Né E vai ser o Mercado Livre O AliExpress Continua E também A Amazon E todos os PCs Que eu anunciar Lá no canal RB Computer E tal Todas as coisas Cara Vão ser De um desses 3 Sites Né E você Claro Que segue aqui o canal Você é Livre né Pra você Entrar lá Nos outros Na Kabum E comprar Não tem problema Nenhum Absolutamente Nenhum Eu só não vou Divulgar esses caras Mas porque Eu não ganho comissão Né Então é como se Isso aí fosse Uma loja Lógico que Se a gente tiver online O pessoal fala Ah lá na Kabum Tá mais barato Pô Não tem problema A gente mostra Na live Assim Mas não vou fazer Mais divulgação Tem Cara Tem mais de Se der mole Deve ter uns 1500 vídeos Meus aí Com o comercial Da Da Terabyte Né Uma divulgação Eterna Eu acho Que eu Ajudei Os caras De alguma forma Eu sempre Dei bastante Atenção Pra eles Nunca deixei De divulgar Nunca deixei De pedir Pra galera Comprar lá No link Mas na hora De que os caras Não precisaram Mais de mim Eles me jogaram Pro alto E fecharam Com os streamers Da branquitude Ok Cara Negócios São negócios Mas agora Né Nessa Na partir de agora Que entrou Essa taxa Do AliExpress A gente vai voltar A divulgar Mais Nesses outros Sites Aí Se você For comprar Alguma coisa Qualquer coisa Por exemplo Na Amazon Basta você Voltar A usar O link Do canal Aqui Que você Vai tá Me ajudando Eu não sei Se seria interessante Que a gente Fizesse um Tubar Que que é um tubar É um vírus Né Cara Que você Instala Aí no teu Computador Que tudo Que você Comprar Vai Botar No link Do canal Igual o bilômetro Né Do BR Não sei se vocês Acham interessante Fazer uma coisa Assim Pra tentar Manter o canal Aí vivo Os membros Também tem ajudado Muito Aí o Elon Musk Pô Deu uma moral Do c**** Nesses últimos dias A Twitch A Twitch Diminuiu O pagamento De novo Mais uma vez Então vocês Percebem Como Tudo isso Né A falta de jogo Novo Às vezes tem até Alguns jogos Que eu quero jogar Em live Mas eles são Muito grandes Cansativos Aí eu penso Que eu poderia Tá fazendo Até outra coisa Aqui com A minha esposa E tal Então vocês percebem Como tudo isso Acaba influenciando Num certo Desânimo E talvez Eu tenha que Me repaginar Me reinventar Pra continuar Aqui na internet Tem muita coisa Que eu gostaria De falar sobre jogos Mas eu não sei mais Se isso se encaixa Aqui no canal Pra vocês terem uma ideia Cara Eu iniciei Esse ano Dizendo que eu queria Fazer um vídeo Dos jogos da Disney Dos jogos do Mickey Dos jogos do Pato Donald Que são um dos jogos Que eu mais Curtia Quando eu era pequeno E curto ainda Hoje né Se os caras Soltassem algum jogo Assim E até hoje Eu não fiz Eu procrastinei E eu achei Que seria Um gerador De Lero-lero Talvez Pra muita gente Mas eu realmente Queria fazer esse vídeo E Não fiz Não sei se é porque Eu não tenho Capacidade pra fazer Mas a verdade É que eu não fiz E talvez Se for um vídeo Desses aqui Sem aparecer Eu consiga Só que não esperem Desse vídeo Meu Uma narração Estilo narrador Profissional Que vocês veem Nesses vídeos Mais um bate-papo Mesmo Falando sobre Esses jogos Só que Sem aparecer E caso Vocês achem Isso bacana Aí eu tenho Muita coisa Pra falar Muito Mas muito 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 Muita coisa Pra falar De muito jogo Bacana Que eu joguei Durante a minha vida Eu sou igual O Vini Malvadeza Vini Malvadeza Falou que Desde que ele Chegou no Flamengo Lá ele jogou Futebol Todos os dias Desde que eu ganhei O Nintendinho Lá quando eu tinha Seis anos Eu joguei videogame Praticamente Todos os dias Da minha vida Então eu tenho Bastante coisa Pra falar Só não sei se as pessoas Querem realmente Ouvir Então galera É isso Eu não tinha Muita coisa Pra falar Pra vocês Mas pelo menos Pra vocês ficarem Aí por dentro De porque Eu tenho andado Tão cansado Ordando seis horas Da manhã Fazendo as minhas coisas E quando chega a noite É claro Eu já tô muito Insadito Eu quero zerar O Mario Odyssey E a gente vai zerar O Mario Odyssey Em live Beleza? É isso aí Tamo junto Não percam tempo Com gente idiota Querendo vender coisa Pra vocês Que vocês não precisam Não percam tempo Assistindo Ah Tive pegando Nando Moura Na hipocrisia Já pegou uma vez Tá bom Não precisa assistir mais Ah Ou Novo Drive Da AMD Sei lá Qualquer merda aí Cara Tudo que tem na internet Aqui agora Tudo já foi dito Tudo que aparece novo É mais do mesmo Beleza? Cuidem Daquilo que é importante E agora eu vou lá Pra casa da minha mãe Almoçar Porque o bolho tá lá E ela fez Aquele feijão branco Humm Va-tara Ui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho